AJ Jonatas Felipe de Itajaí Vai, 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 vai Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Prepara, prepara novinha, eu sei que tu gosta Prepara novinha, eu sei que tu gosta Desce, 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 des Aqui é o Pikachu, é a nova brincadeira Pula, 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 vai caindo o cabo cedo Aqui é o Pikachu, é a nova brincadeira Pula, 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 vai caindo o cabo cedo Tava eu e o DJ Mib, amostramos a novinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, 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 ela quer pau Tava eu e o DJ Mib fumando baseado Chegou a novinha e pediu pra dar um trago Eu falei assim, vamos fazer o todo A boceta pra nós o cu e fumo o beck todo A boceta pra nós o cu e fumo o beck todo Ai 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 Goste, 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 goste demais Sabia, minha promocional, é vacita gostoso demais Sabia, minha promocional, é vacita gostoso demais Ô DJ Mib, esse balitão a roupa Ô DJ Mib, esse balitão a roupa Tente o bingo, leleca, o pau virou guarda-chou Tente o bingo, leleca, o pau virou guarda-chou Aqui é o Pikachu e agora eu vou mandar Eu não vi, eu vou soltar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá a porrada Você dá sua, deixa quem quiser falar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá a porrada Você dá sua, deixa quem quiser falar O pau não luta boxe, moita nem capoeira O pau não luta boxe, moita nem capoeira Ele luta, cara, até estoura o cabaço, cabaço, cabaço Cabaço, 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 cabaço Ele luta, cara, até estoura o cabaço, cabaço A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta Mas que novinha perversa, ela quis brincar com meu brinquedo Eu quis brincar com a boneca dela Ela quis brincar com o meu brinquedo, eu quis brincar com a boneca dela Não adianta negar, porque eu sei que você mete Kika, sobe, senta no mo, senta no mo, senta no moleque Ela senta, ela joga sem pressa Ela senta, ela joga sem pressa Sem pressa, sem pressa Ela senta, ela joga sem pressa Pê, 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 peca, bate Na pica com vontade Meu piru na sua boca Derrete igual chocolate Pê, 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 peca, bate Na pica com vontade Meu piru na sua boca Derrete igual chocolate Então dá, putaria vai rolar 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 É o empaque que todo meu saco bateu na tua puta Vai encarar? Ba, bala, 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 bala